O presidente Lula remarcou, André, a viagem ao Chile? Remarcou sim, e a expectativa agora é que o presidente Lula viaje em agosto para o Chile, onde ele vai ter uma reunião com o presidente Gabriel Boric. No encontro, os dois devem debater questões sobre a relação bilateral entre os países, além da situação política na América Latina. Essa agenda já estava prevista para o mês de maio, mas foi adiada por conta da calamidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul. A avaliação do Palácio do Planalto é que não seria o momento adequado de dar sequência a compromissos internacionais diante dessa crise interna ainda não superada. Antes da viagem ao Chile, em meados de julho, o presidente ainda deve passar pelo Paraguai para participar da reunião de presidentes do Mercosul. Nessa ocasião, Lula deve acabar ficando pela primeira vez bem perto, frente a frente, de Javier Milley, presidente da Argentina. Os dois ainda não tiveram nenhuma conversa direta, nem pessoalmente e nem por telefone, por conta das críticas e dos insultos do argentino ao presidente brasileiro, principalmente no final do ano passado, por ocasião das eleições lá na Argentina. É isso, André Nelly de Brasília, falando dessas questões diplomáticas entre o Brasil, no caso a Argentina. Bom trabalho para você, André. Até mais tarde.